Olá, sou o Alex, e hoje estou aqui para apresentar a nova controladora da Casio, a Trackformer XW-PD1. E vou começar mostrando uma função bem interessante, a função REC. Bom, galera, vou apresentar aqui para vocês a função REC da Trackformer XW-PD1. Função essa que nos permite gravar a bateria em tempo real. Vamos lá. Function, Clear, vamos apagar a sequência original. Function novamente, REC e Play. Function, Clear, vamos lá. Bom galera, essa foi a função REC da Trackformer XWPD1.